O Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil Demônios camuflados vão sair da escuridão Corpos ensanguentados espalhados pelo chão Corpos ensanguentados espalhados pelo chão Ao seu MS não vem que não tem Eu sou paraquedista e segue história também Pode me enganchar Abre essa boca Abre a sua boca Abre a sua boca Vem! 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 ießen Venha! Venha! Lembra! Venha! Tchau Veja Obrigado.